Eu estava indo embora, direto pra Salvador Tava com as balas prontas, quando alguém me avisou Deixe de ser apressado, que que ginga está cuidado Vim pro bloco ao meu lado, carnaval aqui chegou Eu vou pro baile perfumado Se que ginga está mudado Aqui eu quero ser feliz Eu vou pro baile perfumado Se eu resistir mais um bocado Ano que vem eu quero vir Vim pro bloco ao meu lado, venha, junte a nós E faça cromôs com esse lindo baile O baile perfumado, dois mil e seis Vim pro bloco ao meu lado Não fique triste, esse mundo é todo o tempo É tudo mais bonito Essa velha que morreu Não fique triste, esse mundo é tão... Licença Não fique ruim No